Pessoal, o Guilherme também está comigo para falar de agrotóxicos importados ilegalmente para o Brasil. Inclusive, é a segunda grande apreensão feita esta semana, né Guilherme? Boa noite. Exatamente, Adriana. Mais uma grande apreensão de agrotóxicos. Uma boa noite para você, a todos que nos assistem. Nessa operação de agora, que foi realizada na região sudeste aqui de Goiás, foram apreendidos cerca de 400 quilos de agrotóxicos contrabandeados e dois suspeitos foram presos. Esses agrotóxicos ilegais eram fabricados no Paraguai e estariam sendo distribuídos aqui no Brasil. Para poder despistar a fiscalização, esses criminosos utilizavam um método que chamava bastante atenção. Veículos batedores iam na frente monitorando as estradas e informando o motorista possíveis fiscalizações. Esses produtos apreendidos estão avaliados em cerca de 400 mil reais e são totalmente proibidos aqui no Brasil, justamente por conta dos riscos letais. Na quarta-feira, nós mostramos um caso muito parecido aqui no Jornal Serra Dourada. Uma operação integrada entre o COD, a Polícia Militar do Mato Grosso e a Polícia Federal, que levou a apreensão de cerca de 7 toneladas de agrotóxicos contrabandeados também do Paraguai. Segundo a investigação, se tratava, na verdade, de uma associação criminosa que estaria distribuindo esses produtos aqui na região centro-oeste, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e principalmente aqui em Goiás. A carga, avaliada em mais de 7 milhões de reais e o motorista, que receberia 15 mil reais pelo transporte, eles foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, lá no Mato Grosso, para os procedimentos cabíveis. A polícia não está deixando passar nenhum produto ilegal, né, Adriana? A fiscalização está em peso nas rodovias. Eu volto com você. Acabei de comentar isso aqui, Guilherme, o COD está trabalhando e trabalhando duro. Daqui a pouco você volta com outras informações.